No Tag Games, de volta! Então, curiosada, antes de começar esse vídeo, eu peço que vocês deixem o gostei pra bater a meta de 100 likes nesse vídeo. E peço que vocês aí que não conheciam o canal e estão aparecendo nesse vídeo, se inscrevam pra não perder nenhum vídeo desse canal, que eu vou trazer muito aí sobre FIFA e também de pés. Então, se inscrevam pra não perder nenhum vídeo. Então, como vocês já podem ter visto pelo título, esse vídeo vai trazer novidades do FIFA 17 e o que esperamos do FIFA 17, o que queremos pro novo FIFA 17. Começando, então, pelo modo história. O modo história, como vocês já podem saber, alguns, vai ter mudanças. Não é 100% confirmado ainda. Teve muitos boatos ano passado e esse ano voltaram a ter, que seria o modo história baseado aí, muito parecido com o do NBA da 2K. Ou 2K, pra quem não conhece como 2K. Como seria esse modo história, pra quem não conhece? O modo história é que tu não joga só no futebol, não joga só dentro do campo, tu joga fora também. Vai ser tipo um GTA, vai ser tipo um The Sims, não basicamente isso. Mas é que tu vai ganhar dinheiro, tu vai ter sua vida pessoal com o teu jogador. Tudo que tu fizer na tua vida pessoal vai interferir dentro do campo. Então, isso aí vai ser uma coisa bem interessante. E que também, quando lançar, e se lançar, eu vou ser o primeiro aqui a gravar esse modo, que eu tô muito ansioso pra ver como vai ser. Um novo jogador pra ser a capa do FIFA 17. É isso que prometem pro próximo FIFA. Como vocês sabem, desde 2013, o Messi é o astro, é o único jogador da capa do FIFA. E vai ter mudanças no FIFA 17. Tem boatos que o Messi vai ser o próximo jogador da capa do Pro Evolution Soccer 2017. Não sabemos se ainda é verídico isso, e se tem alguma coisa a ver, pela questão de no FIFA o Messi não ser mais a capa. Mas, enfim, ele não vai ser mais a capa do FIFA 17. E quem vai ser no lugar, há boatos também, que vai ser o Rémeis Rodrigues do Real Madrid. Por que eu não sei, mas é o que dizem aí grandes sites de notícia do mundo dos games. Chinesão e japonesão. É isso aí mesmo, a liga japonesa e a liga chinesa. É uma coisa que muitos falaram que poderia ter. E a EA e muitos sites de esportes também estavam confirmando que teria. Porém, tem um porém, que o Pro Evolution Soccer tem a exclusividade da liga da Ásia. Da liga dos campeões da Ásia. Então, não sabemos se realmente vai ter, mas a gente gostaria muito. Porque a gente tá perdendo jogadores aí importantes pra liga da Ásia. Como Alex Teixeira, Ramírez, Lavese, entre outros. Então, ia ficar muito ruim de jogar Ultimate Team sem jogadores bons como eles. Agora, os pedidos dos fãs. Que, como eu, como você, todos nós aqui. O que nós queremos pro FIFA 17. E que eu vou colocar nesse vídeo. Peço que vocês compartilhem muito o vídeo. Pra quem sabe, alguém aí que produz o game, assista e leve a ideia pro jogo. Então, o primeiro pedido aí, que foi muito pedido pelos fãs. É o técnicos reais. Os técnicos serem reais. Como os jogadores são, com a face, caracterização, os vídeos dentro do jogo. Assim, muito reais. A gente queria que isso aí também acontecesse com os técnicos. Por exemplo, o exemplo que mais chama atenção aí, que é o Mourinho. Mourinho dá aqueles chiliques dele dentro do campo. Imagina o time perdendo ali, ele saindo e brigando, chamando o jogador. E dando pra ver de longe, sim, ele. A caracterização, a face dele, tudo real. Isso aí seria bem interessante ter no FIFA. Porque, hoje no FIFA, os técnicos nada mais são do que os bonecos parados ali na frente do banco de reservas. Liga dos Campeões e Libertadores. É um pedido dos fãs aí, que muita gente pede. Mas sabemos que ProValute ou Soccer tem a exclusividade. Mas poderia ter uma boa troca aí, entre a EA e a Konami. De liberar a licença pro PES e o PES liberar a licença pro FIFA. O FIFA ter todas as licenças da Liga dos Campeões, da Libertadores. E o PES ter da Liga Inglesa. Então, os dois ficam com todos e nós escolhemos qual jogo vamos jogar. Então, não teria tanta treta, acredito eu. O FIFA Street, um jogo muito, 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 muito adorado por muitos. Não só por quem jogava FIFA, mas também por quem jogava PES. Era um jogo que eu, particularmente, adorava, cara. Jogava no Play 2, jogava no Play 3. E nós queremos de volta esse FIFA Street. Que é um futebol de rua, onde a gente ganhava pontuação, fazendo dribles e fazendo gols com firulas. Então, era, cara, era muito legal a gente criar nosso jogador ali, jogando a peladinha à rua. E, cara, era muito interessante. Então, se tiver alguém assistindo aí, da EA, pelo amor de Deus. Faça o FIFA Street que nós iremos comprar. O Campeonato Brasileiro. Cara, o Campeonato Brasileiro é uma coisa muito séria. Ano passado, divulgaram que o FIFA e o PES ia ter o Campeonato Brasileiro, licenciados e tudo mais. E, no fim, cara, os jogadores vieram todos errados. A maioria deles vieram todos errados. Com a face errada, a habilidade errada, nomes errados. Então, pelo amor de Deus. Faça uma licença direito. Se for pra anunciar que tem Brasileirão e deixar do jeito que deixaram ano passado, cara, não façam. Então, coloquem lá. Vai ter Brasileirão, mas não vai ser o Brasileirão original. Vai ser meio genérico. A gente quer um negócio original, cara. Então, por favor, FIFA e PES, façam algo direito. Agora, eu vou colocar aí os comentários do pessoal aí do grupo do Facebook, do canal. Que tá aparecendo aí na tela também. Se vocês quiserem clicar e participar aí. Tá aí na tela e tá na descrição quem não conseguiu clicar aí na tela. Então, participe lá do grupo que eu sempre coloco aí perguntas, novidades, vídeos novos. Tudo lá nesse grupo aí. Coloco tudo lá naquele grupo. Então, participe que vocês vão participar dos vídeos também. Como essa galera aí que vai participar. Eu fiz um post lá no grupo perguntando o que vocês queriam no FIFA 17. Selecionei os melhores comentários e vou colocar no vídeo agora. O primeiro comentário aí do Diego Cordeiro. Diego Cordeiro falou o seguinte. O game não tão rápido. Gráficos, incluindo faces, melhores. E só umas pequenas alterações na jogabilidade. Que não muda desde o 13. Mas a coisa que mais queria era que o juiz tivesse melhorias. Pois, diferente do PES, que você mete a porrada e não marca. No FIFA marca tudo que é possível. Tá aí uma coisa muito interessante que ele falou. Os gráficos são muito bons. Mas eles podem melhorar, cara. As faces ainda tem muita... Eu acho, cara. Minha opinião. Que deixa muito a desejar. Mas isso também não é uma coisa muito importante. Agora, a questão da falta também. Cara, eu já acho difícil acertar a falta no FIFA. E daí, às vezes, tu tá jogando lá e quando tu acerta uma ou duas... As duas são faltas, tá ligado? Daí, isso é uma coisa que deixa a gente muito indignado. Marcelo Rotel. Modo história no FIFA seria louco demais. Como a gente tinha falado anteriormente, vai ter o modo história bacana. Modo história no FIFA seria louco demais. E algumas alterações no My Carrier. Como, por exemplo, você começar na base, no time grande e aos poucos ir subindo pro time principal. Sem préstimos pra times desconhecidos. Isso seria bacana mesmo, cara. Se tivesse mesmo. E tomara que siga realmente como... Eu já tinha falado anteriormente. Que seja parecido com o da NBA. Daí, o modo carreira, o modo história aí vai ficar bem interessante. Antônio Turella. Eu queria que tivesse o gráfico melhor. E tirasse o Thiago Leifert, o Caio Ribeiro. Porque eu não aguento mais eles. Cara, eu também não curto muito a narração e comentário deles. Eu queria que fosse qualquer outro, na real. E o gráfico, como eu já tinha falado anteriormente. Que eu acho, assim, mais importante é a face. Alisson Mazurk. Modo história. Modo jogador que a gente possa ficar no banco, mas possa ver o jogo. E eu percebi que no FIFA 16 as divisões estavam muito fáceis e estranhas. Eu gostaria que melhorasse esse fato. Tá, e mais uma coisa. Os caras se machucam muito no FIFA, cara. E, tipo, tu se machuca e tu nem percebe, tá ligado? Tu percebe que o cara tá jogando mal. Quando o cara pega na bola e faz alguma cagada. Porque tu tá jogando de boa e não... Cara, não dá pra ver direito que tu ficou lesionado, tá ligado? É muita confusão. Eu acho que poderia botar uma cena, assim, do cara ficando machucado. Um negócio de um aviso bem grande na tela. E não se machucar tanto como se machucando o FIFA, né, cara? Qualquer coisa, o cara tá lesionado. E agora eu deixo com vocês esse comentário do Antonio Turella, que eu ri pra caramba. E também no modo jogador, também poderia seguir a vida dentro e fora dos gramados. Por exemplo, quando o jogador recebesse o salário, pudesse sair do campo e comprar tal coisa. Daria mais habilidade ao jogo. É, cara, o bagulho ia ficar tipo um GTA, tá ligado? Igual como o cara comentou ali, tipo... Se é louco, se der carrinho, toma tiro, vai ser mais ou menos assim. Tipo, o cara vai sair e vai comprar o que quiser. É, não precisa ser tanto assim, tá ligado? Tipo, o cara sair e fazer compras nas ruas e nos shops e tal. Mas, é como eu falei anteriormente do modo carreira que pode mudar. Ter uma vida fora do campo, mas também não o bagulho virar The Sims ou GTA, tá ligado? Guilherme Rodrigues Ramos, sem headcap. É, cara, eu particularmente, assim, ó, eu odeio headcap. Que é, o que é o headcap? É, por exemplo, o time inferior, o time que tá perdendo ali. Cara, ele tem vantagens, o time pior. O cara vai no cruzamento, quem é que vai ganhar a bola é o time pior. Então, cara, eu acho muito errado. Tem que ser igual, cara. É time ruim, é time ruim. Foda-se, tá ligado? Então, isso aí eu acho que também é uma coisa que eles devem arrumar. E quem te vê, isso aí é bastante no FIFA. No PES eu já não vejo tanto isso. O Erdo Rendante. E aí, Marlon? FIFA eu achei ruim, só pra PS3, porque não tem graça. Quando cheguei pra PS4, achei muito legal os gráficos de times europeus, porque os brasileiros é uma vergonha. E gostei dessas toagens, estádios, modo carreira. Mas falta bastante coisa, como melhorar a marcação. Times do Brasil, que agora o PES 2017 comprou a licença. Exatamente, o PS 2017 vai ter a licença. Esperamos que seja mesmo a licença, não o negócio genérico, seja uma licença original. E várias outras coisas. Mas o jogo é bom, só que para PS4. Não deixar de lado o PS3. Valeu, Marlon. Abraço pra Beto Gonçalves. Abraço pra Beto Gonçalves aí, o Erdo Rendante. Então é isso aí, gurizada. Essas daí foram as novidades. O que nós queremos de novidade para o FIFA 17. Agora eu vou mandar os salves aí pro pessoal do Facebook, como vocês sabem. O pessoal que me segue, ou que é meu amigo lá no Facebook, Também tá na descrição aí, meu link do meu perfil. Eu mando salve pra vocês todos aí, que curtem ou comentam o post quando eu posto. Então começando aí os salves do pessoal do Facebook, hein, que curtiu o post. O Rafael Mendoza, Romulo Pinheiro, Otávio Melo da Silva, Milton Silva, Isis Tavares, Alex Mendes, Rosemary Luz, João Victor, Pamela Fraga, Pedro Alberto, Diego Cordeiro, Luiz Eduardo Marques, Thiago Pitres, Matheus Henrique, Andres Maturana, Lucas Emanuel, Douglas Santos Oceanic, Robson Marques, Thiago Silva, Marcelo Odemar, Machado, Larson Alves, Gua Henrique, Werton Rendante, Jefferson Johan, Gabriel Acor, Misael Rios, Clebson Clevinho, Marco Pereira, Bruno Blanc, Vanessa Oliveira, Felipe Alves, Pedro Lucas, Andressa Vitória Weber, Leonardo Juliano, Matheus Cardoso Boys, Antônio Torella, Anny Cardoso, Felipe Meirelles, Guilherme Rodrigues Ramos, Gabriel Tito Silva, Murilo Albuquerque, Wesley Andrade, Di Moraes, Felipe Melo, Gesso Jacinto GC, Matheus Santos, Lucas Oliveira, Igor Franco, Diego Tardelli, Caio Paim, Luan Santos, Odimar Júnior e Walter Baruffi. Salve para todos vocês aí, gurizada. Agora o pessoal aí que comentou o post. Salve para o Caio Paim, Misael Rios, Guenrique, Lucas Emanuel, Gabriel Tito Silva, Clebson Cabinho, Luiz Eduardo Marques, Bruno Blanc, Antônio Turella, Matheus Cardoso Boys, Matheus Henrique, Alex Mendes e Pedro Lucas. Pessoal, salve para todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não estavam inscritos ainda. Vamos lá, rumo aos 20k, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e falou!